Fala galera, eu sou o Edri, sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Drinks. Hoje trazendo aqui pra vocês um drink mais diferentão, como vocês já viram aí na thumbnail, o Black Stag, com a coloração preta aí, um drink que fica bem legal, cheio de sabor. Esse drink aqui galera, é uma explosão de sabor, um drink muito, muito bom, um drink mais requintado, traz aqui alguns ingredientes, algumas bebindas mais elaboradas, mas enfim, você tem um resultado espetacular nesse drink aqui galera, vale a pena demais fazer esse drink aqui. Lembrando que se você não é um inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever aí, ativa o sininho, porque toda semana tem drink novo aqui no nosso canal, tem drink novo aqui, eu explicando de uma maneira bem rápida e simples pra você conseguir preparar os drinks aí numa boa, beleza? Vamos lá, pra você fazer esse drink é o seguinte, vai precisar aqui do Janger Master, vai precisar aqui de um Vermute Tinto, tá? Eu tô utilizando aqui o Martini Rosso, e vai precisar também aqui de um Rum Black, ele tem muito mais sabor, qual que é a diferença de um Rum Black pra um Rum Ouro, tá? O Rum Black, ele tem muito mais sabor, ele é muito mais envelhecido, por além, especificamente do Kraken aqui, ele é mais abaunilhado, mais adocicado, então isso influencia demais no resultado final do seu drink, tá? Principalmente se você trabalha com coquetelaria, você tá querendo agregar mais sabores no seu drink, o Rum Black é um caminho aí pra você começar a agregar mais sabores também nos seus drinks, beleza? Continuando, vai precisar aqui de um suco de abacaxi, eu estou utilizando suco de abacaxi coado, tá? E natural, calda simples de açúcar, a calda simples de açúcar, como a gente costuma falar aqui, o pessoal fala, mas o que é a calda simples, Eder? Calda simples basicamente são partes iguais de água e de açúcar, tá galera? Vou deixar o card aqui, apesar de ser muito simples o preparo, tem vídeo aqui no canal explicando como que você faz essa calda aqui, é bem tranquilo também. Vamos precisar também, eu estou utilizando aqui um corante, um corante comestível, tá? Na cor preto ameixa, que a gente vai acrescentar essa cor, essa coloração negra no nosso drink, vai ficar bem bacana. Coquetelera e copo alto fica bem bacana, então bora pro preparo. Vamos iniciar, pessoal. Pega a roqueteleira, coloca gelo, bastante gelo. Beleza. Começar aqui com o Ganger Master. Vai colocar aqui 30 ml. Em seguida, o Rum Black. Vamos colocar 50 ml, tá? O suco de abacaxi. Vai colocar 70 ml de suco de abacaxi. O Vermute. 50 ml. E aí, por último, a nossa calda simples. Acaba sendo um pouco a gosto, tá, pessoal? Vou colocar aqui 15 ml. Se você achar que precisa de mais um pouco ou menos, você pode corrigir, tá? 15 ml. Feito isso daí, nós vamos colocar... Estava esquecendo, tá? Duas gotinhas. O nosso corante. Como eu falei, eu tô utilizando corante preto ameixa. Duas gotas, tá, galera? Deixa eu apertar aqui. Pronto. Duas gotas já basta. E agora sim, vamos shakear tudo isso aqui. Aí você vai fazer o seguinte, antes de passar pra cá. Gelo no copo. E assim, passa tudo pra cá. Feito isso daí. Pra finalizar, raminho de manjericão. Vou colocar ele aqui no canto. Fica bem bacana, ó. E assim. Peracinho de laranja Bahia. Só pra dar uma coloração também, ó. Fica bem legal. E aí, tá pronto o nosso drink. É isso aí, galera. É isso daqui, ó. É o Black Stag. Como vocês viram, não é difícil de preparar. É um drink relativamente simples. Mas como eu falei no início pra vocês, é uma explosão de sabor esse drink aqui, galera. Tenho certeza que se você provar esse drink aí, você vai curtir. Tem mesclas e mesclas de sabor aqui. É bem complexo. Muito bom. De verdade. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like pra gente. Vocês ajudam demais o nosso canal. Até a próxima. E saúde a todos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto